No vasto céu do castelo dourado, Nádia, a única princesa do reino, e seu companheiro Amir, um camelo voador, estavam aproveitando a jornada. Nádia brincava alegremente, então de repente ficou de pé nas costas do camelo e começou a dançar no ritmo do seu coração. Você está vendo como eu danço bem? Eu acho que sim! Porém, ocorreu um incidente. Nádia torceu o tornozelo de repente. Como um mau presságio. Não! Obrigado, Amir! Ao mesmo tempo, no castelo, o rei estava seriamente na cama. As rainhas Sanizat... A madraça da Nádia parecia satisfeita, esperando algo, criando uma atmosfera tensa. Ele finalmente se foi. Eu esperei por este dia por tanto tempo. Enquanto aproveitava o sucesso inicial de seu plano maligno, a rainha, de repente, avistou um servo espiando. Eu não vi nada! Por favor, poupe-me, sua majestade! Apesar do pedido de perdão da criada, ela imediatamente usou magia negra para puni-la, deixando uma imagem de uma rainha violenta e extremamente cruel. Meu caminho para governar este reino tem apenas um último obstáculo. Amir, você sabe? Eu não gosto de ficar preso como meu pai, o rei, sempre no castelo. Eu vou virar uma árvore murcha. Amir não era apenas um meio de transporte conveniente, mas também o fiel companheiro de Nádia, em todas as aventuras. Enquanto os dois exploravam maravilhas, distante dali, uma luz deslumbrante chamou a atenção de Nádia. Amir, olha! É maravilhoso! Como podem crescer cogumelos neste deserto árido? Uma caverna de cogumelos brilhantes? Que incrível! Vou levar alguns desses cogumelos peculiares como troféu para mostrar ao Rahul. Ele com certeza vai querer explorar essa nova caverna comigo. O que ela está fazendo agora? Cuidado! Mati, você está bem? Claro que estou bem. Graças a você, Rahul. Ah, olha o que eu tenho! Ah, uau! Um cogumelo estrela. Parece tão bonito, como você. Faz parte da jornada. Vi uma caverna brilhante e estranha. Vai ser realmente lamentável se perdermos a chance de explorá-la. Então, o que estamos esperando? Vamos! O casal rapidamente se aventurou para explorar a caverna cheia de desafios. Quando Nádia e Rahul entraram na caverna, encontraram cogumelos gigantes brilhantes. Aqueles cogumelos emitiram uma fragrância cativante, tentadorando Rahul aprovar. De repente, um cogumelo ativou um mecanismo na caverna, causando o desmoronamento de uma rocha enorme perigosamente perto de Nádia. Nesse momento perigoso, Rahul pulou e usou seu corpo para proteger Nádia. Mas, o preço do seu sacrifício foi um golpe pesado da rocha que caiu, deixando-o com uma perna quebrada. Oh, desculpa! É tudo minha culpa. Se eu não tivesse te pedido para vir aqui, isso não teria acontecido. Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Logo depois, o corpo de Rahul passou por uma transformação estranha, tornando-o um monstro gigante e aterrorizante. Ele agarrou Nádia como se fosse devorá-la. No último momento, o amor genuíno de Nádia fez Rahul recuperar a consciência. Nádia, me desculpe. Eu não consegui me controlar. Por quê? Por que fiquei assim? O que foi isso? No entanto, a reconciliação de Nádia durou apenas um momento, deixando-a cética em relação a esta caverna assustadora. Amir, cuide do Rahul e leve-o para um lugar seguro. Acho que preciso voltar ao Reino Dourado para encontrar uma cura para Rahul. Depois de sair do salão do palácio, ela foi secretamente para uma câmara escondida. Ela sabia que continha muitos itens mágicos das rainhas, que ela descobriu depois de muitas observações. Ela começou a procurar itens mágicos, mas nada atendia aos seus requisitos. Após uma longa busca, ela acidentalmente viu uma estranha lâmpada dourada brilhando à frente. A princesa se aproximou com curiosidade, mas ao olhar fixamente para a lâmpada, ela começou a tremer misteriosamente. Quem está aí, toque na lâmpada rapidamente e eu lhe darei respostas para todas as suas acrobacias. Assim que ela tocou, algo mágico aconteceu. De dentro da lâmpada, apareceu um gênio gigante, deixando Nádia totalmente atônico. Senhor, eu estou informado. Ei, gênio, eu posso responder a qualquer pergunta do mundo. Obrigado, princesa, por me libertar da lâmpada. Eu estive preso lá o dia todo, o que foi bastante sufocante. Agora me pergunte qualquer coisa que queira. Meu amado, infelizmente foi transformado em um monstro. Quero ele de volta ao normal. Ter, Ter, então, apenas um caminho. Vá para a misteriosa Ilha Skull para coletar a água mágica de transformação. Mas a jornada até lá é muito desafiadora. Enquanto Nádia conversava com o gênio, a rainha malvada apareceu do nada. Como você se atreve? E você também, Nádia. Você está ficando bem ousada. Nossa, isso não é bom. Rainha, não pense que eu não sei todas as coisas que você fez pelas minhas costas. Você é realmente cruel. E daí... Ha, ha, ha. Só vai pra... Ela lançou feitiços seguidos que fizeram Nádia entrar em pânico e fugir. Princesa, leve-me com você. Guardas! Rápido, capturem a princesa Nádia. Ela roubou a lata de Crush. A camisa é minha. Reino. Sunset lançou um feitiço contra ela, mas acidentalmente acertou a lâmpada, fazendo-a cair da balaustrada. No momento crítico, Nádia, sem hesitar, correu para pegá-la. O gênio e a princesa caíram sob a risada zombeteira da rainha. Felizmente, naquele momento, Amiro Camelo e Rahu chegaram bem a tempo para resgatá-los da morte certa, permitindo a fuga da rainha. Muito zangado. Você sempre faz meu coração querer pular fora do peito, Nádia. É muito bom ver você de novo. Amir, o que aconteceu com você? Talvez seja porque Amir voou uma longa distância, deixando-o exausto. Além disso, a jornada à frente exige a travessia de um vasto oceano, o que seria perigoso para Amir fazer. Precisamos sair imediatamente. Se não o tratarmos a tempo para transformá-lo de volta em humano, ele permanecerá um monstro para sempre. Embora relutante, Nádia teve que deixar Amir com um morador local e continuar a jornada. Eles alugaram um barco e partiram rapidamente do porto, rumo ao vasto oceano. Mal sabiam eles que a rainha Má conseguiu segui-los e observar cada movimento. Os ratinhos embarcaram no navio. Ótimo! Achando que a viagem seria tranquila, o destino tinha um plano diferente. Uma tempestade repentina atingiu. O mar rugiu com ondas furiosas. O que está acontecendo? Rahul lutou para controlar o barco. Mas eles não conseguiram escapar da fúria do mar bravo. Gênio, você precisa pensar em uma solução. O que devemos fazer agora? Tchau. Estou saindo. Nádia não sabia que o poder do gênio parecia ter sido afetado pelo confronto com a rainha antes. Além disso, sem a lâmpada para residir, ele não podia tomar decisões e ficou impotente. Num instante, a tempestade virou o barco, levando-os para uma ilha deserta. Quando todos recuperaram a consciência, viram muitas cobras gigantes ao redor, deixando todos afavorados. Eles rapidamente fugiram, tentando encontrar uma maneira de parar a ferocidade das cobras, mas sem sucesso. Gênio, pense em uma solução rápido! Você não é o gênio sábio? As discussões e acusações começaram. O gênio começou a ficar com raiva e foi embora. Tudo minha culpa! Se eu tivesse dirigido o barco melhor, talvez não tivéssemos enfrentado o perigo. Você fez o melhor dentro das suas possibilidades. Isso não é bom, Nádia. Agora só há um caminho. Você corre na direção oposta e eu saio correndo para distrair as cobras. Nádia teimosamente recusou, mas não conseguiu parar Rahu. Seus cobras tolos! Venham até mim! Eles o atacaram ferozmente, mas com um corpo de monstro, ele conseguiu segurá-los por um tempo. No entanto, eles continuaram a aumentar em número e agressividade. No momento mais perigoso, o gênio apareceu com as mãos cheias de pedras. Ele jogou continuamente nas cobras, mas com olhos atentos, as cobras desviavam com precisão. As pedras caíram nas rochas, nas fendas da montanha, criando uma sinfonia especial. Surpreendentemente, isso fez as cobras ficarem subitamente gentis e dançarem ao som da música. Então a coisa que pode domar essas cobras ferozes é a música, notou Nádia. Ela rapidamente pegou duas pedras e as bateu repetidamente em grandes rochas, criando sons atraentes enquanto simultaneamente cantava doce, fazendo com que as cobras gradualmente caíssem em um sono profundo. Depois de lidar com sucesso com as cobras, Rahu pediu desculpas ao gênio por suas falhas. Por que você é generosa? Eu vou te perdoar! A rainha Sanizate apareceu e viu que os jovens ainda estavam salvos. Isso a deixou furiosa. Muito bem. Você realmente tem sorte do seu lado. Sanizate, tudo desde o naufrágio até as cobras foi causado por você. Não foi? Hahaha, sim, de fato. Você é muito esperto e sortudo. Me deixa furioso que eu não consegui me livrar de todos vocês. Você é realmente incrível. Hahaha, por muito tempo eu criei o gênio para te destruir. Mas quem diria que ele me trairia? Eu cumpri minha promessa para você, mas você sempre me restringe e me sufoca. Foi graças a gentileza de Nádia que eu fui resgatado. Muito bem. Então vá para o inferno junto. A crueldade da rainha não parou. Ela trouxe junto um gênio recém-treinado. Mas dentro dele realmente continha um espírito maligno e poderoso. Gênio das trevas. Rápido, elimine-os para mim. O espírito maligno saiu da lâmpada. Seu rosto igual ao do gênio, mas com uma forma, como se fosse de ouro, parecendo muito mais malicioso. O gênio correu rapidamente para impedi-lo. Pare! Você não deve machucar as crianças! Ele usou toda sua força para atacar, mas foi derrotado. Rahul e Nádia tentaram resistir, mas foram dominados pela fúria dele. Após momentos de luta, o grupo de Nádia ficou gradualmente exausto e cansado. Muito bem, Darcy. Finalmente! Você capturou essas pragas! No outro mundo, rainha! Por favor, poupe um buraco! Ele não fez nada de errado comigo! Você pode fazer o que quiser comigo! Não, Nádia! Sem você! Como posso viver? Eu realmente estou impotente! Sinto muito por não conseguir te proteger! Quando parecia que tudo estava acabando, no momento final, Nádia cantou uma canção de amor como se estivesse dizendo as últimas palavras a Rahul, os dois de mãos dadas. De repente, um enxame de cobras apareceu, parecendo carregar a consciência de Nádia e seguindo sua vontade. O que diabos está acontecendo? Eles atacaram ferozmente tanto a rainha quanto o espírito maligno. Embora o espírito maligno fosse poderoso, superado pelo número esmagador de cobras, ele também teve que ceder ao enxame. Estamos seguros agora! Mas agora como escapamos desta ilha? Olhe, é o Amir! Ele veio nos resgatar! Acontece que Amir sabia do plano da rainha. Então, ele voou sem hesitar. Agora, o grupo escapou da ilha aterrorizante, deixando para trás a rainha bruxa malvada e seu espírito maligno. Antes de partir, Nádia não esqueceu de recuperar o candeeiro do espírito maligno para o gênero, graças ao qual seu conhecimento e poder foram restaurados. Sobre Amir, o camelo, todos se dirigiram à ilha do crânio para obter a água mágica para ajudar Rahul a voltar ao normal. Nádia se tornou a governante do reino dourado quando chegou à maioridade. Com a ajuda do gênio e de seu amado, Nádia ajudou o reino a prosperar cada vez mais, vivendo feliz para sempre. Diz a lenda que, em uma distante e misteriosa Pérsia, havia uma linda e gentil menina escorpião que adorava dançar e cantar ao luar. Seu nome é Sara. Em particular, sua dança apaixonada sempre atraiu criaturas misteriosas para serem amigas e dançar. Só que ela nasceu com uma aparência diferente, então a maioria das pessoas ali sempre a odiaram e a alienaram. Eu sinto muito. Você é apenas a filha amaldiçoada de um mágico inútil que falhou nas mãos do diabo e a deixou fugir até agora para dançar aqui livremente. Saia do meu caminho. Não mexa com meus pés. Mesmo esse medo de ser afugentada por todos a tornara obcecada até mesmo em seus sonhos. Mas em momentos assim, muitas vezes ela olhava para a foto da sua mãe e se consolava. Eu sei. As pessoas costumam falar mal de nós. Só vou provar que, embora não esteja em forma normal, como todo mundo, ainda tentarei me encaixar e fazer bem o meu trabalho. Por isso, Sarah sempre procurou ajudar mais as pessoas e esperava que um dia elas pudessem retribuir seus esforços. Um dia, dançarinos de um reino distante visitaram a Pérsia, trazendo banquetes para todos os lados, deixando Sarah imensamente animada e silenciosamente se misturou a multidão para dançar. Infelizmente, não demorou muito para ela ver uma criança cair no meio da multidão e correr para ajudar. No entanto, as pessoas ao seu redor entenderam mal que Sarah estava tentando machucar o bebê e a forçaram a ir embora. Felizmente, um menino estranho apareceu, castigou o grupo e a salvou do cerco. Então, ele rapidamente arrastou Sarah e fugiu. Chegando ao local seguro, o jovem perguntou gentilmente sobre Sarah. Você está bem? Estou bem, mas... Quem é você? Por que me ajudaria? Sou o Barão, um dos dançarinos que gostava de punir quem intimida os fracos. Também meio sangue, amaldiçoado pela magia negra do diabo, assim como você. Então, ele disse tristemente a verdade sobre a maldição deles. Descobriu-se que, muitos anos atrás, suas mães eram amigas íntimas e poderosas mágicas em dois países diferentes, por desejarem trazer a paz a este lugar, tentaram lutar contra o diabo, mas infelizmente nenhum dos lados distinguiu vitória ou derrota. No entanto, quando os dois feitiços combinados colidiram, o diabo desapareceu gradualmente e não sabia onde estava. A mãe deles tentou encontrar o diabo, mas todos os esforços foram em vão. Então, eles ficaram tristes e voltaram para a sua terra natal. Porém, eles não perceberam que haviam sido muito influenciados pela magia negra, então deram à luz filhos incomuns e foram abandonados e expulsos por todos. Então, quando o barão nasceu, ele se despediu de sua mãe para encontrar uma maneira de resolver a maldição para ele. Após dias de busca, ele descobriu que a persa tem uma lâmpada mágica que pode controlar o deus que residia nela para atender o seu pedido. Então, o barão foi para a persa e encontrou Sarah. Não acredito que vim aqui para te ver. Vamos nos juntar a mim e encontrar aquela lâmpada mágica e quebrar a maldição. Se o que ele disse for verdade, posso voltar à minha forma normal. Pensando nisso, Sarah concordou acompanhar o barão. O problema é que nenhum deles sabia exatamente onde a lâmpada mágica estava localizada em meio a esta vasta pérsia. Mas estranhamente, seus pingentes brilharam quando se tocaram e acabaram sendo um mapa para a lâmpada mágica. Por que esses colares nos levariam à lâmpada mágica? Será que é porque a nossa mãe é uma mágica que esses dois colares têm um pouco de magia quando colocados lado a lado? Mas seja o que for, me ajudou a descobrir onde está a lâmpada. Vamos procurá-la. Os dois amigos seguiram felizes e finalmente chegaram a uma caverna misteriosa com muita lava ao redor da lâmpada mágica. Olha, esse lugar é difícil de encontrar. Mesmo se eu me transformar em uma cobra seria muito perigoso. Mas eu acho que eu... pode proveitosamente usar essas pedras de lava para chegar à lâmpada. Sarah, isso é muito arriscado. Não se preocupe. Com o meu corpo enérgico e ágil, nada vai acontecer. Embora o barão estivesse preocupado com Sarah, ele confiava nela e a deixou tentar. Assim como ela havia previsto, Sarah atravessou facilmente a lava e alcançou a lâmpada. De repente, a pedra de lava recuou quando Sarah colocou a mão nela. Mas ela também não desistiu facilmente e usou todas as suas forças para retirar as correntes da lâmpada mágica. Eventualmente, Sarah foi capaz de recuperar a lâmpada. Sarah, muito obrigado. O diabo me pertence. Diabo? Mas não há um deus aqui? Varão, por que... Por que tem um demônio dentro? Porque originalmente essa lâmpada mágica era o selo que prendeu o diabo que nossas mães criaram. Acontece que naquela batalha o diabo não sabia que seu covil também estava preso por sua mãe. Então, ele foi trancado lá para sempre. Ele usou a magia restante para esconder seu esconderijo para que a mãe cansada e exausta não pudesse encontrá-lo. Então, quando recuperou um pouco de suas forças, o diabo se aproximou da mãe do Barão para assediá-la, exigindo que ele fosse solto da lâmpada. Se a mãe de Barão concordasse, ela ajudaria Barão a se tornar uma pessoa normal, mas a mãe de Barão, temendo pela vida das pessoas, sacrificou seu filho. Então, Barão ouviu a história e culpou sua mãe e todos pela maldição, bem como determinado a encontrar o diabo para se vingar deles. Uma noite, ele sonhou que o diabo lhe mostrava um sinal para ir até o local de detenção, mas ele nunca seria capaz de fazer isso se não tivesse a sorte de conhecer Sarah. Sarah tenta impedi-los, mas é facilmente derrubada pelo diabo. Então, o diabo aceitou a ordem do Barão, criando criaturas aterrorizantes por todo o lugar. Enquanto Sarah lutava para chegar ao local, ela via as criaturas assediando a todos e mal conseguia controlá-las. bem, se algo pudesse detê-los ou pelo menos fazê-los me ouvir agora. Sim, minha dança costuma fazer os animais dançarem, então tento atraí-los dessa forma. Mas tudo está um caos. Não consigo chamar a atenção para que essas criaturas possam dançar atrás de mim agora. Sarah olhou em volta e viu os sinos caindo no chão e ela elaborou um plano para prendê-los aos pés e atraí-los com som. Quando ela começou a dançar, todas as criaturas místicas prestaram atenção e gradualmente se juntaram à sua dança. Depois disso, Sarah controlou essas criaturas para correr em direção ao diabo para controlá-lo. Barão viu isso e correu para o lado de Sarah de Sarah para lutar, mas Sarah tentou convencê-lo. Barão, por favor, pare! Embora nós dois soubéssemos que as pessoas nos evitavam quando viam nossa aparência, em vez de culpá-los e odiá-los, vamos tentar juntos fazer com que as pessoas reconheçam nossas contribuições. E se você quer destruir essas pessoas, você não é diferente das pessoas que você mais odeia. o diabo viu que o barão estava ouvindo Sarah, assim como temia que o barão o trancasse na lâmpada, então ele se curvou jogando as criaturas ao redor e Sarah para longe. Ele então lançou o feitiço para destruir a lâmpada e o barão. A mãe de barão, que está procurando por o barão há muito tempo, correu para salvá-lo. Você está bem? Lamento deixá-lo sofrer assim, mas por favor, mesmo que você tente vingar de todos, eles ainda ficarão assustados e alienados de você por causa do que você fez. Por favor, pare com isso. Depois de dizer isso, a mãe de barão desmaiou. Barão escutou as palavras de Sarah e quando sua mãe terminou, aos poucos foi aprendendo tudo. Ele decidiu correr em direção ao diabo para lutar. Mas agora que a lâmpada havia sido destruída, o diabo facilmente derrotou o barão. no entanto, Sarah também tentou lutar ao lado de barão. No momento em que se unem contra o diabo, seus colares se iluminam, formando uma corrente de sinergia e derrotando o diabo. Depois de testemunhar a luta heróica de Sarah e barão, o povo começou a agradecê-los e concordou a dar-lhes uma chance de integração. Também sou culpado de pensar apenas em vingança. O ódio, no entanto, apenas nos torna mais propensos a pecar. Sim, é por isso que se usarmos nosso coração para converter as pessoas, elas responderão logo. Além disso, preciso pensar em Sarah. Embora não escolhamos onde nascemos, escolhemos como vivemos e crescemos. Portanto, aprender a nos adaptar às nossas deficiências e deixar de lado nossos ódios é uma das maneiras pelas quais podemos crescer e nos tornar melhores. Com a grande lição aprendida, Sarah e barão trabalharam juntos para ajudar as pessoas e viveram felizes para sempre. No final do segmento anterior, uma voz misteriosa convocou Elísia para a antiga residência Dália de Nove Caldas. Essa voz a incentivou a tocar o selo encantado, transformando-a em uma raposa de nove caldas. E isso ajudou a se reunir com alguém familiar. Shad? Não é... Eu não derrotei você? Se estivesse suficientemente calma para refletir, Elísia perceberia que essa pessoa não era Shad. Esse jovem rapaz era Shally. um garoto de ensino médio do... futuro? O adolescente foi puxado para o passado por uma estranha magia. Mas a fúria impediu Elísia de reconhecer isso. Uau! Quase me enganou! De onde veio essa árvore gigante? Esse templo aqui parece incrível, né? Essas estátuas são muito fofas! E você? Você é uma cosplayer que eles contrataram para me zoar? Cosplayer? O que... O que é isso? Lindo! Em que... Em que você me prendeu? Me deixa sair desse negócio agora mesmo! Hã? Minha magia se foi! É por causa desse colar! Mas por que parece familiar? Me dê esse colar! Por que está usando tão apertado? Eu não sei! De onde foi que esse colar veio? Se você gosta, eu posso te dar! Mas... Por que eu não consigo tirar ele? Deixa eu ver... Instruções para se remover um colar... Talvez... Talvez ele não seja o verdadeiro Shad... Ah! Alguém está vindo! Moça! Qual que é o Wi-Fi daqui? Hã? Onde é que ela foi? Ah, príncipe! Uma tropa de soldados apareceu do nada e levou Shally embora! Príncipe Shad, você está desaparecido há muito tempo! O rei continua procurando por você! Hã? Mas o meu nome é Shally! Vocês estão exagerando! Isso viola os direitos humanos! Eu vou ligar para a polícia! A raposa de nove caudas teve que seguir as pessoas de volta ao palácio! Essas ruas antigas nem tem prédios! Feiticeiros? Que nem Harry Potter! Um palácio magnífico! Com um montão de soldados! E as empregadas adoráveis! Isso não é um sonho! Eu realmente viajei para o passado! Igualzinho de volta para o futuro! É hora de se trocar, príncipe! Shally ficou totalmente chocado! Bem, quem poderia ficar calmo quando de repente viajasse no templo? Precisamos conversar! Espírito de raposa! Magia! Príncipe, vem de ser o malvado! Isso é demais para um dia só! Você deve esconder sua identidade enquanto eu tento remover este colar! Bom, e tem algum outro jeito? O estudante de ensino médio teve que viver como um príncipe e claro, não foi nada tranquilo! Estou usando roupas lindas de príncipe! O que você está fazendo? Elísia teve que ensinar Shally a se comportar como um príncipe! De pé, coluna reta! Comer deve ser feito de maneira nobre! Este livro e todos os outros livros você precisa ler para entender o reino! Já chega! Não é minha mãe? Não! Não! Estou lendo! Calma! Não assuste! Tirar uma selfie para a primeira vez andando de cavalo! Estamos ferrados! Finalmente, Shally adaptou-se lentamente à vida real! Ai, olha pra ele! Nessa vida eu só posso me casar com o Chaz! Escuta aqui, minha querida! Pode tirar no cavalinho da chuva! Ele é meu! Ele é só meu! Rolly! Nem pensa nisso! Shally usou seus conhecimentos do futuro para ajudar as pessoas dessa época. mas que milagre mágico! Você realmente cresceu, Shad! Ah, ele também é educado! A moça de nove caudas! Encontre-a imediatamente! Podem fazer o que for preciso! é por aqui! O que é isso? Não pode ser! Elisa provavelmente percebeu que perder a magia não era uma coisa tão terrível! Desculpa! Pensei que você fosse o Shad! Isso aqui é um celular, mas está completamente sem bateria! Isso é um isqueiro! E isso aqui é uma lanterna! Ah, é deslumbrante! No futuro tem coisas muito melhores! Se você tivesse no futuro você provavelmente seria tão famosa com a Taylor Swift! Bem fofa! Estou tão linda! Hã? Hã? É... Bem melhor no futuro! É... Não posso ficar aqui! Chatão! É verdade, é verdade! Eu também preciso recuperar o colar a magia... Elisa inesperadamente encontrou uma pista sobre o colar bem no escritório de Shad! Basta usar o anel na caverna e o colar desaparecerá! Vou recuperar minha magia! Então nunca mais nos encontraremos! Vai ser bom pra você! Certo! Adeus! Obrigado por tudo! Ambos não esperavam que sua chegada aqui fosse parte de... Chat? Chat ainda estava vivo após ser derrotado por Elisa uma parte de sua essência foi encontrada por seu servo leal o servo usou o colar para encontrar Charlie Tu é o Valdemort cara? Charlie! Charlie! Sonho! Foi só um sonho né? Não isso é muito real Ele nos dias que se seguiram Charlie parecia sem vida Unicórnio cósmico noiva fantasma agora é a raposa de nove caudas tudo história inventada O colar do príncipe Chad o herói que destruiu o malvado clã raposa O colar? O garoto não podia perder essa oportunidade O que acabou de acontecer? Aqui é a polícia vocês estão presos A magia apareceu Charlie voltou para o quarto de Chad Olha isso a árvore mágica eu estou de volta ao passado Você chegou muito cedo 100 anos antes Elisa ainda não nasceu Fui eu quem criou o colar Vi todo o caos causado por ele Causado por mim Mas e se eu voltar antes dessa hora? Eu posso avisar Elisa Não Já tentei muitas vezes A ressurreição de Chad deve acontecer Não podemos interferir Você só poderá interferir depois que ele ressuscitar Mas não poderá retornar ao futuro Eu concordo Eu vou fazer qualquer coisa Criança Você é mais forte que eu Muito mais forte Encontre Elisa Mas não interfira Confio que você a salvará Minha criança Desde aquele dia Charlie observou silenciosamente todos os acontecimentos da vida de Elisa Ele a viu sofrer crescer E presenciou o exato momento desse destino Não 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 Charlie não Você esperou muito por mim Charlie É você mesmo Uma batalha feroz eclodiu Elisa Com um pouco de esforço Charlie entregou o colar à raposa Você nunca mais vai nos machucar de novo Charlie aguente firme Charlie Não posso Você já tem nove caudas certo? Será chefe da aldeia Não preciso disso Eu te amo Não Por favor Não me deixe Eu te amo mais Eu te amei primeiro Chefe da aldeia Poder Eu não preciso disso A magia das nove caudas de raposa era tão poderosa que poderia trazer alguém de volta dos mortos Uau A mamãe tá trapaceando de novo Mas ainda não descobri porque eu sou tão diferente Bom porque você minha filha é uma raposa de nove caudas E porque você é filha dele Papai Uma pessoa que transcende o tempo duas vezes pra estar comigo É seremos felizes pra sempre O cabelo da deusa estava se transformando em um arco-íris O que aconteceu? Vamos seguir o Afer Tales com a história de hoje Era uma vez na próspera e antiga terra do Egito todos adoravam a deusa do grande Nilo porque era ela quem dava água refrescante colheitas abundantes e trazia vida suficiente ao povo Ela teve uma vida muito satisfatória como deu à luz uma filha linda com cabelos dourados A deusa estava muito feliz e ela amava muito No entanto a felicidade não durou muito quando um dia ela foi atraída pelo deus da doença Ele coluiu a água em uma área forçando a sair para salvar as pessoas e aproveitou para sequestrar a filha e deixar a menininha sozinha na beira da mata Aquela pobre princesinha deixada para trás ainda era ingênua não sabia o que estava acontecendo Felizmente ela foi levada para casa por uma viúva sem filhos pobre menina quem te deixou no meio da floresta assim se não precisarem de você então a partir de agora você estará comigo vou te chamar de Anuki ao perder seu filho a deusa do nilo ficou deprimida ela ficou cada vez mais fraca o deus da doença aproveitou a oportunidade para espalhar doenças por toda a parte as plantações estavam todas murchas e a água fortemente poluída o nilo poluído fez com que a fraca deusa do nilo ficasse ainda mais fraca ela não era mais forte o suficiente para lutar contra o deus da doença ele aproveitou a oportunidade para dominar o mundo enfurecendo-se por toda a parte fazendo com que as pessoas vivessem na miséria falando sobre a filha da deusa do nilo ela foi criada por uma viúva em tenra idade ela havia sido extraordinária sua mãe adotiva tinha uma empregada no palácio então ela costumava trazer seus livros Anuki era super apaixonada por livros desde a infância estranhamente ninguém nunca havia ensinado a ela mas ela ainda poderia ter lido e entendido aquelas páginas naquela época o povo do Egito estava extremamente infeliz por causa da epidemia água poluída pessoas doentes estavam por toda a parte mãe eu quero sair e encontrar uma maneira de salvar nossos pobres não suporto vê-los assim isso seria perigoso estou preocupada com você mãe terei cuidado então não se preocupe então você deve ir tenho muito orgulho de ter uma filha tão inteligente bonita e honesta mas lembre-se você tem que usar um lenço na cabeça para esconder esse cabelo especial ou será perigoso para você Anuki saiu e ficou com o coração partido ao ver que todos estavam doentes água me dê um pouco de água por favor Anuki queria ajudar mas a água estava tão poluída que ela não podia deixar as pessoas beberem ela se sentou em um pequeno riacho observando e tentando tocar a água estranhamente quando ela tocou a água ficou clara novamente ela trouxe a água de volta para todos beberem depois que os aldeões beberam a água todas as doenças desapareceram eles a adoraram com alegria como sua salvadora sua mágica milagrosa chegou aos ouvidos do jovem rei Menfuizo ele foi até o fim para testemunhar ela salvando a todos ouvi falar do seu talento faz muito tempo que não tenho oportunidade de te encontrar Obrigado por cuidar desse reino tenho uma proposta você quer salvar o Egito comigo? Sim, claro é minha honra majestade quando seus olhares se encontraram o rei imediatamente sentiu seu coração bater mais forte uma rajada de vento como se não intencionalmente como se fosse de propósito fez o cachecol de Anuki cair e revelar seu cabelo loiro que acentuou sua bela aparência o rei imediatamente se apaixonou por aquela beleza Anuki se sentiu envergonhada e imediatamente colocou seu cachecol juntos eles começaram sua jornada pelo Egito para salvar o povo onde quer que Anuki fosse a água ficava clara em pouco tempo ela salvou muitas pessoas é um milagre e se você vier comigo para o Nilo talvez possa trazer o rio de volta ao que era antes eles viajaram rapidamente para o Nilo Anuki sentou-se e tocou suavemente a água de repente ela se sentiu muito familiar a água parecia envolver sua mão graças a Anuki a água do Nilo tornou-se gradualmente clara novamente mas antes que o rio pudesse se recuperar ela foi repentinamente levada por uma força desconhecida você se atreve a mexer comigo com um poder tão fraco como se eu fosse deixar você fazer isso até o rei que tentou proteger Anuki foi gravemente ferido por ele ele se aproximou dela com a intenção de matar mas uma luz fraca do Nilo voou para cobrir ela a deusa do Nilo apareceu ela abraçou e chorou não se atreva a machucar minha filha ele riu e a empurrou para o lado É ... EU Ele lançou um feitiço que fez o Nilo voltar a uma cor escura e depois voltou para atacar a Anuki. Aquela fraca Anuki foi rapidamente levantada por ele e jogada no rio escuro. Essa água escura vai te afogar e a próxima será a deusa do Nilo. O rei viu sua amada em apuros e pulou junto e a abraçou com força sob a água rápida. O deus da doença riu alto porque pensou que a havia eliminado. Mas não esperava que Anuki fosse uma pessoa com a alma mais pura do que qualquer um. Sua pureza purificava todo o Nilo. A água gentilmente a envolveu e a ergueu. Uma luz envolveu Anuki. De repente, ela se transformou em uma bela deusa com o cabelo da cor de arco-íris. O Nilo foi purificado e o poder da deusa do Nilo voltou. Os dois derrotaram o deus da doença. Filha, minha querida, pensei que tinha te perdido. O deus do mal me enganou e te levou embora desde pequena. Pensei que nunca mais te veria. Anuki também se emocionou ao ouvir isso. Elas se abraçaram e choraram de felicidade. Depois de derrotar o deus da doença, ela e a deusa do Nilo realizaram um feitiço para fazer as colheitas voltarem. A água estava tão clara quanto antes. Ela e o rei Benfouizo também se apaixonaram. Eles se casaram rapidamente e governaram o Egito de forma pacífica e próspera para sempre. Em uma noite aterrorizante, o demônio egípcio apareceu, usando magia negra para derrotar a nova rainha e controlar tudo para tomar o trono. Então, como a rainha derrotará o demônio via magia negra? Vamos descobrir. No antigo e próspero Egito, o rei e a rainha tiveram duas lindas e amorosas filhas, chamadas Sharifa e Ain. As duas irmãs gostavam de passar o tempo observando as estrelas do céu, especialmente a constelação de Órion. No entanto, quanto maiores elas eram, menos tempo passaram juntas. Enquanto Ain era livre para fazer o que quisesse, Sharifa, como a filha mais velha, sujeita a uma educação mais rigorosa. De uma senhora forte e inteligente, aos poucos ela se tornou arrogante, impaciente, egoísta, rígida com todos. Assim, as duas irmãs gradualmente se tornaram menos empáticas e mais distantes. E então, quando seus pais faleceram, o dia em que Sharifa se tornou rainha finalmente chegou. Um dia, enquanto Sharifa procurava materiais preciosos para a coroa, ela de repente notou uma joia estranha e brilhante do comerciante vizinho e se ofereceu para comprá-la. Esta joia é a herança da minha família. Tem o significado da alma ancestral. Eu não posso vendê-la para você. Bem, se eu gosto, ninguém pode me impedir de conseguir. Soldados, peguem essa joia para fazer minha coroa. Não, não pode. Bem, se você tirar essa joia de mim, eu te amaldiçoo. Você carregará uma maldição para se tornar um demônio e se submeter às forças das trevas quando você colocá-la em sua cabeça. Sharifa não se importou com as palavras vagas do comerciante trivial e ainda pegou a joia como ela desejava. No dia da coroação, quando Sharifa se preparava alegremente para subir ao trono, um trovão caiu e Ayn apareceu de repente com a coroa de esmeralda, usando magia negra para manipular as pessoas. Ayn, o que aconteceu? É que agora o cu e a alma da sua irmã são todos meus. Esta joia poderosa, então agora eu serei a próxima rainha do reino. Descobriu-se que, embora Ayn pretendesse surpreender sua irmã trazendo pessoalmente a coroa para a cerimônia, ela foi atormentada pela maldição maligna da joia enquanto a observava. Então, a mente de Ayn foi gradualmente controlada pela magia negra para então sentar-se no trono. Se alguém resistir, Ayn usará o seu poder para destruí-los como Sharifa faz agora. Mas, felizmente, Sharifa estava segura após o ataque de Ayn. Mas, quando ela acordou, ela se encontrou em uma pequena cabana e, quando ela tentou sair, na frente dela estava a desolação do reino. Oh, não! O meu próspero reino está... Quase envolto em magia negra. Quem é você? Por que me veio, não se ajoelho ao altar? Por favor, tome cuidado. Não se mova com força porque suas feridas não estão totalmente curadas. Sou uma velha bruxa espreitando por aqui. Quando eu vi você derrubada por magia negra, salvei você da perseguição do espírito maligno, além de cuidar de você. Não precisa ser grata a mim, mas deveria olhar para trás para o que fez com a sua irmã e com o seu reino. O seu egoísmo para com a esmeralda. Sem falar que isso é parte da maldição. E até a próxima lua vermelha, se você não puder acabar com a maldição, então todo o lugar e Ayn serão completamente destruídos pelas forças das trevas. Eu sinto muito. Eu não esperava a minha teimosia faria a Ayn e as pessoas sofrerem assim. Então há alguma maneira que eu possa fazer as pazes? Se você quer chegar lá, só tem um jeito, que é terminar as asas de luz que vão te levar a qualquer lugar. No entanto, você deve encontrar penas dos pássaros gigantes das terras altas e construir suas próprias asas sozinha. Eu entendi. No entanto, ela viveu em uma família real desde a infância, então isso parecia muito difícil para ela. Por causa do cansaço, Charifa gradualmente caiu no pesadelo de Ki-Ayn e o povo ainda eram controlados e viviam cada vez mais na miséria. Não só isso. Aquela alma estava prestes a destruir Charifa, o que a acordou em pânico. Depois de se tranquilizar, Charifa continuou a recuperar sua motivação para trabalhar, mas por mais que tentasse, ela sozinha não conseguia completar as asas em pouco tempo. Então ela elaborou um plano para atrair os ratos com comida para que pudessem trabalhar para ela. Finalmente, ela completa suas asas para retornar ao reino. Charifa, mesmo sabendo que você sente falta dela e tenta o seu melhor por sua irmã e pelas pessoas do passado, Ayn ainda está sendo controlada pelo poder das trevas. Então, pegue a joia da coroa. Consegui. Obrigada por me ajudar esse tempo todo. Então Charifa abriu suas asas sob o sol e imediatamente levou-o para a pirâmide dos deuses, onde Ayn estava dentro. No entanto, ela não conseguiu passar pelo portão dos olhos de Deus porque estava assombrado pela maldição do espírito maligno. Ela teve que entender que as figuras da pirâmide e as estrelas escritas no portão significavam para que ela pudesse entrar. No entanto, apesar de tentar muitas respostas, ela não conseguiu encontrar a certa. Eu vim até aqui e ainda assim não consigo resolver o quebra-cabeça. Se eu não fosse tão egoísta e passasse mais tempo com as pessoas como era quando criança, não teria causado esse risco. Além disso, também tenho mais tempo para estar com Ayn e olhar para o céu estrelado como antes. Depois disso, Charifa percebeu que as imagens do portão se referiam à constelação de Órion. No passado, as duas irmãs costumavam conversar sobre isso, então ela tentou igualar os resultados. De fato, a resposta estava absolutamente correta e o olho de Deus na porta de repente caiu nas mãos de Charifa. Embora ela não entendesse o sinal que era, Charifa manteve o olho de Deus e foi para mais longe. Ao entrar na sala, ela viu Ayn deitada ao lado das tumbas dos ancestrais. Então, ela se aproximou apressadamente para ver a situação. De repente, ela foi atacada. Charifa se esquivou do feitiço das trevas e rapidamente conseguiu assumir o controle de Ayn. Quando Charifa decidiu remover a joia da coroa, Ayn rapidamente a derrubou, pegou a joia e engoliu. Ao mesmo tempo, a lua cheia vermelha finalmente alcançou o topo, adicionando a magia negra definitivamente a Ayn para que ela pudesse causar medo nas pessoas e devastar o rei. Oh, não! Se os espíritos das trevas continuarem brincando assim, todos estarão perto da morte. Mas isso significa, para salvar pessoas, eu realmente preciso fazer isso para Ayn? Não posso! De qualquer forma, este é o meu erro. Então eu tenho que tentar espiar por mim mesma. Não importa o que... No final, Charifa engoliu a dor em seu coração, continuando a lutar com a Múmias e Ayn para ganhar o controle. O que você está fazendo? Me deixe ir! Não! Eu não vou deixar você ir. Para mim, você é a única família que me resta. Além disso, em minha missão de resgatar pessoas, aprendi muitas lições. Por respeitar todas as esferas da vida, trabalhar duro, ser inteligente para... Não ter pressa em considerar nada. Tudo isso me ajudou a crescer. No entanto, Ayn agora estava completamente manipulada pela joia, então ela ainda insistia em destruir Charifa. Em uma situação de suspensão por um fio, o olho de Deus de Charifa de repente brilhou, brilhando em direção a Ayn e revelando o espírito sombrio atrás dela. Charifa rapidamente aproveitou a oportunidade, puxando a pena afiada sobre a camisa e jogando em direção a alma. No final, a joia foi quebrada em pedaços e o espírito das trevas desapareceu completamente, devolvendo a liberdade a Ayn e ao povo egípcio do domínio do mal. Enquanto as duas irmãs se regozijavam, de repente as peças de joia brilharam e se transformaram no sábio deus do Egito. Saudações, poderoso Toth. Mas por que você saiu desta joia? Por que eu sou a joia? Assim como suas provações em sua jornada. Deus Toth sabia que Charifa era uma pessoa boa, mas no passado, ela não era boa o suficiente para ser rainha. Portanto, Deus Toth se transformou como um comerciante, a velha maga e o espírito das trevas para testar e refinar Charifa em uma rainha egípcia digna do seu trono e do seu povo. Recomendo-vos nesta jornada e desejo a nova rainha do Egito, Charifa, um reino glorioso e próspero. Eu também entendo que não posso ser uma rainha com o direito de ser egoísta, arrogante, gananciosa e tirar os tesouros de todos. Depois de tudo o que sofremos, aprendi muitas lições valiosas. Acima de tudo, tentarei cuidar da minha irmã e do meu povo para juntos construirmos um Egito mais forte. Eu confio em você. Obrigada, poderoso Toth. Então, sob a bênção de todo o povo, Charifa ascendeu ao trono de rainha e conduziu o povo a um tempo de prosperidade eterna. Tendo a inteligência extraordinária junto com as asas poderosas, a deusa Atena sempre radiou brilho no topo do Olimpo. Ela inventou muitas grandes obras, como a flauta, criando melodias que encantavam o coração das pessoas. Ela criou também a trompeta, produzindo sons incrivelmente brilhantes e puros que cativaram qualquer um que os ouvisse. Durante as suas apresentações de novas criações, todas as deusas viam ver e ficaram surpresas e impressionadas com seu talento. Leila, a deusa da noite e amiga íntima de Atena, sempre a acompanhava no anúncio de novas invenções. Enquanto todos aproveitavam as invenções, a deusa da lua chegava atrasada. Acontece que ela tinha sido pego por uma terrível tempestade em seu caminho, rasgando suas nuvens e fazendo-a ter dificuldades. No pico do Olimpo, as deusas que desejavam voar tinham que confiar nas nuvens verdes profundas. Porém, Atena era a exceção. Com as suas asas únicas, ela conseguiria voar graciosamente no céu mesmo durante as tempestades mais violentas. acontece que as coisas que aconteceram naquele dia levaram a deusa ter uma ideia. Por que a gente cria um par de asas que permita que outras deusas voem facilmente no céu azul? Logo após a festa, Atena voltou rapidamente para o seu quarto para experimentar a criação de um novo par de asas. Atena considerava a Leila sua convidente, compartilhando com ela todas as suas ideias inovadoras. Admiro verdadeiramente suas invenções. eu gostaria de poder voar livremente com as minhas próprias asas. Atena ouviu o desejo de sua melhor amiga, mas também se preocupou, pois aquelas asas não estavam perfeitas e ela não poderia dar as para a Leila imediatamente. Então Atena levou a Leila ao ar para que ela pudesse experimentar a alegria de voar com as asas. Ambas vagaram pelos continentes, admirando magníficas paisagens e os segredos místicos do mundo. Cansadas, Atena e Leila decidiram descansar perto de um riacho corrente. Um riacho claro e murmurante apareceu bem diante dos olhos de Leila e ela sugeriu que tomasse um banho refrescante. Atena não hesitou. Ela infundiu em suas asas uma luz radiante e as colocou sobre uma árvore antes de mergulhar alegremente no riacho. Ambas as amigas se abraçaram e riram na água fria. Durante esses momentos de alegria, Leila de repente gritou que havia perdido a sua conceira. Atena deixou o bicho para trás para seguir os rastros e procurar a terceira desaparecida. Aproveitando a distração, Leila então roubou as asas de Atena. Ela liberou raios escuros de luz envolvendo o céu e a escuridão. Atena ficou apavorada, perdendo o rumo. Deixando sua melhor amiga para trás, Leila decidiu voar de volta para o Olimpo. O céu escureceu gradualmente. Leila desapareceu sem deixar vestígios e as asas de Atena também desapareceram. A deusa caiu no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem lugar para buscar conforto. Ela estava tão decepcionada com Leila, mas mais consigo mesma, por não ter percebido a verdadeira natureza dela esse tempo todo. Talvez o dia do voo tenha drenado muita energia, pois ela estava tão exausta que desmaiou. Leila rapidamente retornou ao céu e acusou Atena adiante dos outros deuses, alegando que Atena é indigna de ser uma deusa. Ela disse que Atena se apaixonou profundamente por um humano e que foi punida, sendo banida para o mundo deles. Suas asas também foram tiradas e dadas a Leila. Enquanto os outros ficam surpresos e não acreditaram nas palavras de Leila, ela continuou a se justificar. Todos ficaram em silêncio e apenas lamentaram a perda de um talento como a deusa Atena. Já Atena teve a sorte de conhecer Mirups, uma garota linda com uma fada que a resgatou e a levou para sua morada. Mirmex cuidou muito bem de Atena por muitos dias e apesar de sua bela aparência, viveu uma vida lamentável. Ela vivia sozinha, lutando na pobreza, dependendo da agricultura, mas não molhando frutos do seu trabalho, o que a entristecia bastante. Atena acordou e não conseguia acreditar no que estava vendo quando percebeu que estava com Mirmex há dias. Ela apreciava imensamente o cuidado de Mirmex, mas também se preocupava em ser um fardo. Atena decidiu pedir desculpas e despedir-se de Mirmex, na esperança de encontrar o caminho de volta. No entanto, Mirmex queria que Atena ficasse, ansiando por uma companheira com quem compartilhar a vida. Atena, que não tinha para onde ir, ficou, esperando que suas feridas passassem e ela pudesse encontrar um caminho para o Olimpo. Atena adorava o calor e a gentileza de Mirmex, porém, ela não conseguia apagar as memórias da traição de Leila, o que a tornava cautelosa e vigilante com tudo ao seu redor. No dia seguinte, Mirmex levou Atena para conhecer a vila, onde Atena testemunhou a vida pobre dos aldeões, sobrevivendo principalmente através da caça, coleta de alimentos e dias de fome. Algumas pessoas até ficaram sem terra, tendo que dormir na noite fria. Outros, mais afortunários, tinham tendas esforrafadas para alguma proteção, mas indefesas contra protestantes. Tudo o que Atena testemunhou a fez sentir pena e compaixão pelas pessoas dali. Depois das suas viagens, Atena sentiu pena do sofrimento do povo. Ela desejou poder fazer algo para ajudá-los a escapar das suas dificuldades. Ela começou a se esforçar para criar casas resistentes às enchentes, inventando arados para ajudar as pessoas na agricultura e várias outras maravilhas para melhorar a qualidade de vida. Graças a Deusa Atena, tudo na região melhorou significativamente e as pessoas não estavam mais empobrecidas ou lutando por comida. Os aldeões homenageavam Atena e onde quer que ela fosse, todos a elogiavam. Sobre a Deusa Leila, apesar de ter asas poderosas, ela não recebia a inspiração de todos, o que a deixava bastante irritada. Leila muitas vezes descarregava irracionalmente sua raiva nas coisas, até mesmo danificando as criações de Atena. O tempo passou e Atena sentiu muita falta de casa enquanto observava os pássaros voando e as borboletas dançando na brisa. Ela buscou continuamente o segredo para criar as asas dos seus sonhos, sempre tendo o desejo de registrar sua família. Ela trabalhou diligentemente na criação dessas asas, nunca vacilando apesar dos desafios. Em seu coração, ardia uma chama feroz que se recusava a deixar existir do seu sonho. Mermex admirava o talento e a determinação de Atenas. Diferente de Leila, ela ajudou Atena para acelerar todo o processo de trabalho. Atena selecionou sabiamente folhas de palmeiras resistentes e flexíveis para criar uma estrutura sólida para suas asas, permitindo-lhe voar com o vento. E finalmente chegou o dia que ela anunciava. Através da perseverança e superação de inúmeros obstáculos, ela concluiu com um sucesso par de asas para a admiração de Mermex. Mas, o destino reservou uma reviravolta para Atena. Na noite de seu retorno, ocorreu um acontecimento significativo. De repente, uma fumaça escura veio à casa de Mermex, pisando furtivamente as asas. E o penetrador não era outro que era o Leila. Aconteceu que as asas que Leila tirou de Atena foram perdendo e não eram mais demorosas. Ao saber da criação milagrosa de Atena, ela imediatamente planejou roubá-la. Quando Leila estava prestes a executar seu plano para um segundo roubo, Mermex adeteve bem. Mermex se recusou terminantemente a dar as asas à Leila. E já que as leis proíbem Leila de interferir com humanos, ela precisava usar palavras doces para enganar Mermex. Mermex, se você me ajudar dessa vez, em troca, eu lhe darei uma vida rica e confortável, livre do trabalho árduo de ganhar a vida nessas terras áridas. Será que com uma oferta realmente boa para si, Mermex concordaria mesmo com sua natureza gentil? Quem poderia esperar Mermex dando as asas mágicas de Atena e a Dora Leila? Você pode usar essas asas milagrosas para voar longe. Não preciso da sua riqueza e tesouros. Vá logo! Uma ação inacreditável de Mermex. Leila ficou surpresa, mas como tinha mentido as asas, ela não prestou muita ação nisso. Leila rapidamente colocou as asas e saiu arrogantemente com seu treino para o barco. Vocês são todos aqueles que eu amei e mais quero proteger. Então por que todos vocês me traíram? Era Atena e ela estava realmente furiosa, porém não como esperava. Leila não demonstrou sinais de medo e em vez disso ela parecia astuta sem qualquer vergonha. Ai Atena, minha linda e talentosa amiga, nunca esperei que nos encontrássemos nessas circunstâncias. Eu te tratei bem, mas por que você fez isso? Porque você é sempre o centro do universo, sempre sendo elogiada e eu negligenciada. eu odeio toda a glória que você recebe. Atena ficou chocada com a natureza de Leila. Em seu coração ela mantinha um vislumbre de esperança de que Leila pudesse não ser daquele jeito. Quanto a Mirna, a razão pela qual ela deu as asas a Leila foi porque ela estava com medo de ficar sozinha e não suportaria perder sua querida amiga Atena. Sua solidão a levou a tomar uma decisão toda. Bem, Atena, você realmente tem uma confidente admirável. Então por que você não fica pra sempre com ela? Sem uma palavra a mais sequer, Leila usou o poder das suas asas para cruzar uma tempestade violenta e acender aos céus. Estranhamente, logo após as suas asas pegaram fogo e viraram fogo fazendo que Leila viesse ao chão. Ah, Leila, você achou que eu ainda era uma idiota como já fui? Tudo fazia parte de um plano cuidadoso de Atena. Logo ficou claro que ela havia escondido suas asas meticulosamente e as asas que Leila tentou roubar foram apenas uma de suas criações defeituosas. Atena acenou suavemente com sua mão e as asas mágicas verdadeiras voaram de volta para ela, deixando Leila em uma de surpresas. as deusas de alto escalão desceram para testemunhar os crimes de Leila e todas ficaram enojadas com as suas ações. Foi revelado que Atena havia escrito cartas para informar as outras deusas detalhando cada aspecto dos acontecimentos. Leila, enfurecida e querendo retalhar, ficou em defesa quando Atena e as outras deusas combinaram seus poderes transformando Leila em um pequeno sapo. Tudo resolvido, Atena decidiu retornar aos céus para cumprir seus deveres como a deusa da sabedoria. Mermex, embora envergonhada com os acontecimentos, encontrou consolo na gratidão de Atena. Minha amiga, muito obrigada pela sua gentileza nos últimos tempos. Eu prometo voltar para visitar você e as outras pessoas no futuro. Tendo dito isso, Atena, junto com as outras deusas, voou de volta para o Monte Olímpico. Toda a primavera, ela voltava para visitar Mermex em sua aldeia. Quanto a Rã Leila, ela continuou pulando de um campo para o outro, mas ninguém ligou muito para ela. WAHVERY TELES Legenda Adriana Zanotto